Sr. Deputado, queria também começar por cumprimentar os dirigentes da Aresp, Sr. Presidente e a equipa que o acompanha. Nós no PCP consideramos que é justa a vossa reivindicação e por isso desde o início que temos vindo a intervir no sentido da reposição da situação. Esta situação mantém-se no âmbito deste Orçamento de Estado, mas preocupa-nos muito aquilo que possa ser também os efeitos de outras medidas que este Orçamento tem, nomeadamente em termos daquilo que é a redução do poder de compra, a redução dos rendimentos, nomeadamente em termos da função pública e de muitos pensionistas e que o vosso setor, se calhar melhor que nenhum outro, ou no caso até pior que nenhum outro, é vítima daquilo que é a redução de rendimentos generalizada. Não entendemos nesta matéria porque é que o Governo continua a ignorar aquilo que são as recomendações de alguns estudos que aqui nos trazem, mas até o próprio, como dizem muito bem, as próprias recomendações do Grupo de Trabalho Interministerial. Aliás, também nesse sentido, nós desde o início tivemos muitas dúvidas porque sempre entendemos este Grupo de Trabalho como uma forma de empurrar o problema para a frente e numa altura em que era premente tomar alguma posição e fazer, é tão evidente o erro que se estava a cometer, tinha que se fazer alguma coisa e então decidisse criar um Grupo de Trabalho, mas que efetivamente não se seguem aquilo que são as suas recomendações. E ainda mais quando um conjunto importante de países na Europa tem uma taxa muito mais baixa de IVA daquela que é aplicada à restauração em Portugal, é caso para dizer que já estamos orgulhosamente sós nesta taxa elevadíssima, até era no estranho, é um Governo que é tão rápido, tão listo, a tentar copiar outros países da Europa. Até relativamente ao setor já ouvimos aqui nesta casa dizer que até tínhamos restaurantes a mais fazendo essa comparação do que era do que seriam outros países da Europa. E depois, nestas matérias, aí já não há uma tentativa de copiar. E também se valoriza como positivo esta disponibilidade do setor para estabelecer compromissos, relativamente, nomeadamente às questões de criação de postos de trabalho. Um Governo que, portanto, fala na importância dos compromissos, está aqui um compromisso em concreto, que permite criação de postos de trabalho, que permite reduzir as despesas do Estado com aquilo que são as suas obrigações. É verdade que são cada vez menos com aqueles que estão desempregados ou que caem no desemprego, mas está aqui a possibilidade de estabelecer um compromisso criável a postos de trabalho e que não tinha efeitos negativos no âmbito da receita e o Governo recusa-se a estabelecer este compromisso. Questões da receita que eu julgo que esta questão colocaram tem que ser esclarecida, esta questão da dúvida relativamente à receita entre o declarado e o que é efetivamente cobrado. Porque o Governo utiliza este argumento para manter o ívamos 23%. A dizer que, ao contrário do que os senhores disseram, houve um aumento da receita fiscal. E também não é inteiramente verdade porque, os senhores vão de relembrar isso, mas alguns estudos que eu vi apontavam precisamente para um aumento da receita fiscal numa primeira fase. Depois, numa fase subsequente, é que efetivamente vinha a redução. Por isso, aquilo que está a acontecer não contradizem nada os estudos que foram feitos. E por essa razão era fundamental perceber o que é que efetivamente se há esta efetiva discrepância entre o cobrado e entre o declarado. E nesse sentido, pronto, já foi aqui sugerido alguma intervenção, mas também para podermos mais claramente, até temos agora a discussão da especialidade e nesse âmbito também é fundamental esse esclarecimento. Dizer que, para terminar, o PCP acompanha, como já disse, estas matérias e, dentro daquilo que são as propostas de alteração ao Orçamento de Estado, apresentámos, já deu entrada, uma proposta que visa alterar e repor o IVA nos 13%. Será também uma... Tenho a certeza que outras também surgirão e serão estas propostas oportunidades de discutir e de aprofundar a discussão em torno deste problema, depois no âmbito daquilo que é a possibilidade de alterar este Orçamento de Estado, que o Governo já admitiu que, e os grupos parlamentares da maioria, que há matérias em que é preciso afinar o Orçamento de Estado, que há problemas que é preciso resolver. Esperamos que este seja um deles.